Esporte, primeiro gol, bonito gol, troca de passes, defesa de Magrão e Valgson completando por gol. O Esporte foi muito mole na marcação no primeiro tempo, principalmente os seus dois volantes. O rival do Diogo não encaixaram a marcação, o Lenilson jogou livre, o Beto quando saía jogava livre. Aí é uma jogada forte do Esporte que precisa ser explorada mais, essa base, esse pivô do Jael. Na hora ele vira para o gol e faz essa conclusão como foi nesse gol, na hora ele segura para passar alguém. E o Esporte tem que explorar, não só essa jogada de pivô.